E aí, pessoa? Beleza? Como é que você tá? Mais uma vez aqui, professor Guga Valente, daqui do Brasil Escola, pra falar com você mais uma vez sobre crônica. Dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre crônica poética. Bom, crônica poética, por que a gente tá dando esse nome? Por que a gente decidiu fazer essas subdivisões? É porque existem algumas crônicas que são mais recorrentes. Alguns professores vão dizer o seguinte, é bobagem, crônica é crônica, a gente não tem que ficar fazendo subdivisão de crônica, não. O mesmo cronista escreve vários tipos de crônica, então isso é bobagem. Sim, é verdade, realmente, tem razão. Então, vários cronistas escrevem vários tipos de crônica diferentes. Mas aqui a gente tá pensando no lance didático, pra você entender o que há de diferença nesse gênero que é tão fluido, nesse gênero que é tão produtivo quanto a crônica. Então é por isso que a gente decidiu seguir algumas nomenclaturas. Eu nem vou falar de todas mesmo, eu vou falar daquelas que são mais recorrentes, tá bom? E hoje eu vou falar dessa crônica poética. O que a gente tá chamando de crônica poética? Nós estamos aqui falando daqueles autores que optaram por fazer um texto com uma linguagem mais trabalhada. A gente sabe que uma das características essenciais da crônica é o fato de ela ser acessível, de o texto fluir naturalmente, de você ter aquela sensação de estar sentado com aquela pessoa boa de conversa. O bom cronista é como se você estivesse sentado num banco de praça trocando ideia com alguém que é muito bom de conversa. Então o cronista que faz essa crônica poética, além dele ser muito bom de conversa, ele também tem um trabalho especial com a linguagem, tal qual acontece na poesia. Então a gente vai ver a presença de algumas figuras de linguagem que são comuns dentro da poesia, mas que não são muito comuns dentro do texto em prosa. Por isso é que a gente tá fazendo essa aproximação, beleza? A gente vai entender isso melhor através de um texto. Eu selecionei aqui uma das crônicas que eu acho mais impressionantes. Eu certamente colocaria essa crônica entre as 10 melhores crônicas do Brasil já produzidas aqui, beleza? É uma crônica da escritora Marina Colassanti e chama-se Eu Sei, Mas Não Devia, tá bom? Eu vou ler essa crônica com vocês, acompanhem aí comigo. Eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar pra fora. E porque não olha pra fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque já não dá pra almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo o dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone. Hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com o que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez vai pagar mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter com o que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes. A abrir as revistas e ver anúncios. A ligar a televisão e assistir a comerciais. A ir ao cinema e engolir publicidade. A ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma a poluição. A salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro. A luz artificial de ligeiro tremor. Ao choque que os olhos levam na luz natural. As bactérias da água potável. A contaminação da água do mar. A lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho. A não ter galo de madrugada. A temer a hidrofobia dos cães. A não colher fruta no pé. A não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali e uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza. Para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta. E que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. Bom, esse belíssimo texto, que fala um pouquinho da vida de todos nós. Se você olhar bem para esse texto, você vai perceber, você vai se identificar em vários momentos com ele. Esse texto tem várias características do texto poético, do poema comum com o qual a gente lida cotidianamente também. Nós temos figuras de linguagem, como por exemplo, a repetição desses termos. A anáfora ali no começo de cada parágrafo, a gente se acostuma, a gente se acostuma, a gente se acostuma. A gente tem zeugma. Quando a gente elide, quando a gente esconde um termo que já apareceu anteriormente, o texto todo é construído em cima dessa poética. Se nós quisermos, por exemplo, colocar esse texto em versos, é perfeitamente possível. Porém, é um texto em prosa que traz aí uma reflexão sobre como é essa nossa vida aqui no cotidiano, como é que é esse nosso dia a dia vivendo nas grandes cidades. Ainda que o texto não traga explicitamente esses elementos, nós conseguimos perceber isso subentendido, nós conseguimos perceber isso pressuposto dentro deste texto. Agora, o que é mais curioso nesse texto é que ele parece estar falando de hoje, ele parece que está falando de agora. E uma das características da crônica é ser o quê? É um texto que é perecível, é um texto que se perde com o tempo. Uma crônica de hoje, amanhã, talvez não faça mais sentido. Então, uma crônica, assim como a charge com o passar do tempo, ela tende a se perder. Mas essa crônica da Marina Colassante é de 1972. Ou seja, já se passaram quase 50 anos e esse texto continua atual. Porque o mundo não mudou tanto assim, a gente continua se acostumando. Não é mesmo? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse texto, espero que você tenha gostado também dessa aula. Eu espero que você possa se inscrever no nosso canal do Brasil Escola para continuar acompanhando as nossas aulas. Nós ainda temos outras aulas de crônica e de outros tantos gêneros pessoais que a gente vê pela frente. Tá bom? E eu espero você no próximo vídeo. Valeu! Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho